Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito grata por estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Mapa pedido, mapa feito de Daniel Marçal. Ele nos deixou agora em agosto, fiz o mapa dele, nascido em 9 de março de 1967 e ele desencarna. Agora em 2024 eu fiz as previsões, algumas pessoas estão dizendo que foi queima de arquivo, que mataram o Daniel, a linha de investigação leva para o suicídio. Vamos ver, vamos dar uma olhada, vamos fazer juntos. Eu imprimi, mas não estudei. Eu dei uma olhada no anjo da guarda dele, é o anjo 63 que é o Anahuel, que é um anjo que busca encontrar a verdadeira espiritualidade, se destaca pelos estudos espirituais e escritos da vida de Cristo. O gênio contrário domina má conduta, arrogância e pedir dinheiro emprestado. Vamos ver. A numerologia dele, eu tenho 9 de março de 1967, resulta em 1979, que dá 26, toda vez que ultrapassa 22, a gente tem que desdobrar que dá 8, né? 8 é o próprio Arcanjo Miguel. Então, um número em equilíbrio. Na revolução, então, de 2024, a gente tem 9 de março de 2024, tá aqui, ó, né? Aqui. Aí, dá 2036, que dá 11, que é a força, é o CAPF, né? Que é o agarrar uma oportunidade, que se você quiser desdobrar, eu tenho 2, que é a papisa, voltar ao seio da mãe, tá? E ele não tem retrógrado em 24, mas eu já vou falar pra vocês. Se vocês querem saber se mataram o Daniel, não tô vendo nada disso. Pra mim, ele seifou a própria vida, tá? Grau de depressão severo, não sei se ele era medicado. Se fosse medicado, tinha que estar ajustado. Pra mim, ele tava ouvindo vozes. Essas vozes estavam pedindo pra ele fazer algo mais sério. Ele não querendo ceder as vozes, na minha opinião, ele seifa com a própria vida, tá? Deixa eu dar uma olhada. Daniel, nascido, então, em 9 de março de 67, é um psiano entusiasmado, com ascendente em gêmeos, que me dá aquela envergadura vocal dele, né? Um homem que tinha uma presença de espírito, é importante, tá? Então, ele tem o só em peixes. Quando a gente não sabe o horário de nascimento, a gente coloca meio-dia. Pelo menos você tem, através do dia, do mês e do ano, sem horário, você tem mais ou menos um padrão daquele dia que ele nasceu. Então, supostamente, ele é um psiano, com uma lua em peixes, ou mercúrio em peixes. Ele tem um Plutão em peixes. Olha, ele tem um Plutão em peixes virgem que me dá escritor. Ele tem, supostamente, ao meio-dia, um ascendente em gêmeos que me dá o coach. Então, ele tem, olha que interessante, um homem que precisava de uma esposa pra ter ao lado, né? Ele teve a primeira esposa que desencarnou. Inclusive, acho que infartada. Deixa eu ver. Infarto seria leão. Deixa eu ver se ele tem leão aqui. Não tem. Poderia ter sido. Ah, não, tem sim. Tem leão. Tem leão na casa 3 com mercúrio. Ele tinha esposa com uma grande amiga aqui, infartada. Pegou de surpresa. Realmente, concordo. Ó, eu tenho ele em peixes com gêmeos, né? Um homem entusiasmado, um bom falador, um bom comunicador, tá? Se tivesse seguido a área acadêmica, seria um bom professor de universidade. Uma lua em peixes me dá espiritualidade. Então, ele, desde pequeno, ele é interessado em temas espirituais. E o apreço com a figura feminina. Então, ele gostava de namorar, noivar, de casar. Na casa 3, a gente tem aqui um poder de convencimento em peixes. Casa 3 é casa de filho. Filho, você pega na 3, na 5. Aí tem ele convencendo o filho. Não sei se é um convencimento. Não sei se ele fez o caminho certo aqui. Ou da espiritualidade, que até aí tava tudo bem. Mas ele pode ter falado muito de satanismo pro filho. Não sei se ele fez certo, tá? E pode ter confundido a cabeça do filho. Na casa 3, a gente tem questões de peixe, de satanismo. Não sei se foi um bom caminho aí. Pode haver um arrependimento. Inclusive, ó, inclusive tá retrógrado, né? Há um certo arrependimento, caso o filho tenha vivenciado questões do satanismo na casa ou nas palestras. Quando foi o grande boom do pai, o pai pode ter se arrependido de ter orientado ou falado coisas dessa pro filho, tá? Eu tenho na 5, então, as questões do filho, até síndromes do pânico, alguma coisa dessa relevância. A primeira parceira que desencarna, entra a segunda, uma baita amiga dele, mais amiga ainda, bonita, amiga, que dá o segundo filhinho pro casal, né? Agora, o que me preocupa no Daniel, ele tem muito yang, o Daniel. Aí, pra aliviar esse yang, o que que ele faz? A maioria dos homens e mulheres fazem que tem muito yang. Elas fazem artes marciais, tá certo. Então, mulheres e rapazes que tem muito yang, eles vão aliviar nos Jogos Olímpicos, né? Você vê a Rebeca, então elas vão pro jogos, eles vão pro tatame, que é muito bom, tá? Então, foi o que ele fez, ele se exercita, ele tem essas questões, por exemplo, muito peixes no mapa me dá orientalismo, me dá o budismo. O peixes me dá budismo e Jesus. O signo de Jesus não é o peixes, o peixes também rege o oriental, Índia, China, Japão. Então, ele tanto foi pro tatame, tanto ele foi pro pra Jesus. Os dois davam amparo pra ele. Quando você tem muito yang, você alivia, ou com Jesus na igreja, ou através do esporte. Foi o que ele fez, tá? Que aqui, ao meu ver, tá tudo bem. Quando você pega uma pessoa que tem aquelas respiradas profundas, que às vezes eu dou, você vê até pela forma do meu nariz, quando você dá aquela respirada, que ele dava aquelas inspiradas grandes, é muito yang, a pessoa é muito, tem muito yang, ele tinha. Tanto que na última, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca vi nada do Daniel inteiro, eu nunca vi um podcast dele inteiro. Às vezes ele aparecia no meu, no meu Instagram, algum corte dele muito rápido, passei a ver mais o Daniel recentemente, por causa da perda dele. Então, a gente sente a perda dele, mas eu nunca vi nada inteiro. Então, eu não conheço o Daniel profundamente, vocês me perdoem, tá? Eu sei que vocês são fãs dele, mas eu não conheço ele profundamente. O Daniel aparece aqui, um homem que ganhou muito dinheiro, o professor, escritor talentoso, mas a ideia de alguém tê-lo matado, a coisa da conspiração, isso aqui não tem nada no mapa dele, você desculpa, tá? Isso é muito comum em... quando a gente vai pra pra alguma coisa de ufologia, tu dá muita coisa da conspiração, né? Não é que não tem nada, não, do Daniel. O que tem é ele ser fã da própria vida, tá? E, ah, eu falando sobre as questões do tatame, que ele usa, então, a prática, né, do Kung Fu, Karate, que fez muito bem, o erro de pessoas que têm muito yang é comprarem a arma pra defesa, autodefesa. Foi o que ele fez, foi o grande erro dele. Se ele é cliente meu, eu ia falar pra ele desfazer. Ele tem aqui a questão da arma do armamento. Pra mim, ele ouviu vozes, essas vozes, ele poderia estar achando que era cobrança nos tempos do satanismo dele, que embora ele se autodeclarava ex-satanista, o satanismo não saiu dele, não. Esse satanismo, você vê na Lilith dele em Ares, com Ares, muito forte. É a mesma coisa, é a mesma coisa, gente. O Daniel, embora gente boa aqui, e eu entendo o satanismo dele, eu entendo. Quando ele entra com o satanismo, é mais pra se dizer contra um sistema, não é que ele era mal, não é? O satanismo aqui, ou o luciferianismo dele, é mais um sistema de ir contra um sistema, sabe aquele sistema? No último podcast que ele falou, ele fala do sistema horizontal, ele querendo ir pro vertical. Quando ele fala do luciferianismo, do satanismo, é pra você tentar ser adversário de um sistema imposto, daquela coisa que você tem que ser ovelhinha. E eu acho que era isso que ele pregava, que ele tentava orientar as pessoas, não é que ele era uma pessoa do mal. Mas eu acho que as forças satânicas do mal estavam perturbando a cabeça dele, eu acho que ele tinha depressão, eu acho que ele tinha um pouco de esquizofrenia, poderia estar com o remédio errado, poderia ter aumentado a dose de remédio, Daniel poderia estar internado, e eu acho que ele estava ouvindo vozes, essas vozes estavam falando pra ele fazer um negócio, que eu não vou dizer o que é, só falaria pra esposa dele. E ele preferiu fazer o que ele fez. Essas vozes iriam perturbá-lo a vida inteira, e ele fez o que ele achou que deveria fazer. E assim foi feito, e sinceramente, espiritualmente, não vou tirar a razão dele, porque o que ele tem aqui a título de espiritual com o Lúcifer, isso até é muito forte. Então, não tiro a razão dele não, tá? E sinceramente, ele está em paz. O espírito dele está em paz. Agora que alguém entrou lá no sítio dele, e matou, e que, como ele estava falando num podcast, ah, porque seitas secretas estão querendo me matar, é tudo bobagem. Isso é tudo, geralmente, pessoas que têm futuramente problemas de Alzheimer, Pessoas que têm esquizofrenia, têm isso tudo, tá? Então, essas pessoas que acham que têm problemas de conspiração, eles têm isso. Eu lembro que minha mãe, antes de morrer, ela dizia que tinha gente entrando, porque ela ficou aqui um tempo comigo, então ela achava que tinha gente querendo entrar na chácara. Ela dizia que o vizinho estava conspirando contra ela. Então, isso já é uma pré-tendência pra quem vai ter problema de Alzheimer, e quem tem problema de esquizofrenia, começa a ver conspiração em tudo que é lado, tá? Isso, você pode perguntar pra qualquer médico. E aqui, pra mim, deixa claro, um homem apaixonado pela mulher, e um homem apaixonado pelos dois filhos, tá? O Daniel, com essa carta da força, me preocupava, e ano que vem, ele entraria na carta 12 do tarô, que é o enforcado, que é o Lamed, é o homem pendurado pelo pé. Pra mim, ele estava com problemas financeiros graves, ele iria vender a casa dele. Provavelmente, a gente vai ver a viúva vendendo a casa e saindo de Barueri, acho que é a aldeia da serra. Ela vai vender, vai fazer um bom negócio, se Deus quiser. Bom negócio, eu não sei, né? Porque o rapaz morre lá na propriedade, pode ter queda de valor, sabendo que é um ex-satanista que mora na casa, que morou na casa, morrendo naquele local. Eu não sei se alguém vai comprar, vai ter queda de valor patrimonial. O Daniel tá passando por um trânsito, estava passando por um trânsito, um Saturno conjunção Sol. Quando aparece no mapa, eu sei que o pai da minha cliente, a mãe da minha cliente, vai ter problemas cardiovasculares e vai ser hospitalizado. Ele estava passando até fevereiro de 25. Outro trânsito, ele estava passando por dimensões espirituais, quando a pessoa, ela engrena pra algum sistema religioso filosófico. Ele tentando ter autocontrole até abril de 25 e não conseguiu, tanto que ele ceifa a própria vida. E ele passando por um trânsito chamado apuro financeiro. Aí você pergunta, por que você tanto arruma? Por causa do microfone. Senão ele começa a arranhar. Ele estava tendo um problema de apuro financeiro. E vai deixar a viúva com problema financeiro. Eu acho que quem tem problema de depressão profunda, que deve ter um outro nome além de profundo, ir pra uma floresta, a floresta te engole. Se você tem problema de depressão, esquizofrenia, ir pra uma floresta não é bom. Não é bom. Então, aquilo fez mal pra ele nesse momento. Aparece ele nas imediações de São Paulo. Pra mim, ele estava com síndrome de pânico, alguma coisa de perseguição. Estava mesmo. Dizendo em podcast. Ele tenta pedir uma ajuda. Vai bater um papo lá com outro rapaz, porque eu esqueci o nome. O rapaz não pega. Gozado, né? Você vê que é falta de maturidade, né? Muito jovem o rapaz lá, o amigo dele. Muito jovem. Não pegou. Muito estrela. Muito bobinho. Não pegou. Você vê claramente que ele estava pedindo ajuda. Se fosse uma pessoa mais velha, se ele fosse pedir pra um pastor, pra um bispo, pra um pastor, essa pessoa com mais maturidade espiritual perceberia a aflição que o amigo estava passando. Ia falar alguma coisa do tipo... Ia dar abertura pro Daniel falar... Daniel, tá acontecendo uma coisa, Daniel? O que você tá pensando? O que você tá querendo? O Daniel fala... Tô pensando em fazer tal coisa. Então, faz o seguinte... Me dá a tua arma. Eu vou guardar pra você. O outro rapaz, muito jovem, não percebeu as intenções. Mas, quando ele tem um encontro com o tal rapaz, ele já foi pra pedir uma ajuda e o menino não percebeu. É muito jovem. Muito inexperiente. Você percebe. Não tem experiência nenhuma. Não percebe que o Daniel foi pedir ajuda. Bobiou. E no mapa da revolução, uma pessoa com mais maturidade percebe. Tanto que você percebe no podcast aquela fungação dele, aquelas inspiradas dele. É o Yang muito forte, gente. Se você tem um parente que tá com aquela fungada, é o Yang muito forte. E se tá armado, vai fazer besteira. Tem que tomar cuidado. Você tem na revolução do Daniel, você tem quatro graus de perda. Você tem. É fácil. Um astrólogo vê nitidamente os graus de perda. A perda do filho contou pontos aqui nessa decisão. Perdas futuras que ele iria fazer. Também contou ponto. Não vou me abrir muito. Não vou me estender muito. Poderia falar pra viúva o que ele poderia estar pensando em fazer. Inclusive, pensando em vender patrimônio. Ele pensa em vender patrimônio aqui. Pensa em sair de São Paulo. Outras coisas que eu não vou abrir o que é. Eu acho que poderia acontecer uma coisa a título coletivo com o Daniel. Eu acho que poderia acontecer algo pior do que vocês imaginam. Eu acho que o Daniel, no que ele fez pra preservar... Eu acho que o que o Daniel fez foi o... Não digo que foi o melhor. Mas eu acho que a gente ia ter algo chocante, muito grave. E que ia ser chocante pra uma grande população. Eu acho que ele poderia fazer algo até ao vivo. E outras coisas que eu não vou comentar aqui. Deixa eu ver como é que tá a alma dele. A alma dele, a título espiritual, Há uma dele. Tá na casa 10 aqui, que é uma casa que conforta. Pelo menos ele encontrou a paz. Então ele tá com o sol na 10, o mercúrio na 10, o netuno na 10. Pelo menos, ele tá com aspectos em peixes e leão. Pelo menos ele tá com o filho dele. Que ele falou que iria encontrar com o filho dele. Ele está com o filho dele. Então ele está com o coração em paz. É que eu acho que indo pro caminho dele, ele não tava encontrando essa paz de Jesus que ele estava dizendo que tinha. Ele não tava, gente. Eu acho que o satanismo dele não saiu dele. Estava cobrando muito ele. Eu acho que a gente ia ter problema muito mais grave. É a minha opinião. O que que eu faria com o Daniel se eu fosse amiga dele? Eu falaria. Eu com o mapa feito. Eu sem mapa não saberia. Por isso, como eu falo, é muito importante ter mapa. O mapa fala de arma. Eu sem mapa não saberia. Então, eu falo, deixa eu ver teu mapa. Eu já saberia. Eu já saberia. Pra quem que eu fiz? Eu fiz um mapa essa semana que eu vi arma. Ah, exatamente. Exatamente. E essa pessoa tinha arma e não tinha a legalização da arma. E eu, inclusive, eu falei pra essa pessoa, eu orientei essa pessoa pra fazer o curso. Exatamente. Aconteceu isso. Eu dei um BO com arma. Eu falei, ó, faz o curso porque você vai ter um BO com arma. Foi essa semana, inclusive. Acho que na quarta-feira que eu fiz. Como é que você vai saber olhando pra pessoa? Eu não tenho evidência, mas através do mapa eu vi. Eu diria isso pra ele. Entrega. Eu vou guardar pra você. Eu internaria ele, passaria por uma internação. Tá? Eu não vou me estender muito, não. Até porque Viúva pode assistir depois desse vídeo. Se ela quiser, ela fala comigo. Eu diria o que que eu tô vendo aqui no mapa pra ela. Tá bom? O que que eu falo pra vocês? Que ele está em paz, com o coração em paz, junto ao filho dele, que também está em paz. vocês que querem entrar pra seitas satânicas, pra seitas luciferianas, pra eu estudar anjos, eu também estudei a parte. Tudo isso eu estudei, gente. Estudei pra conhecer, pra entender esses dois universos. E eu prefiro ficar com o meu mundo dos anjos, com o arcanjo Miguel, com o arcanjo Rafael. Eu prefiro ficar com o universo da luz. pra mim é muito mais poderoso que qualquer coisa. Eu sempre digo que cada célula do meu corpo tem meu anjo da guarda aqui dentro. Foram eles que me sustentaram. Eu hoje, escrevendo um livro de Jesus, que eu devo pegar firme em setembro, eu passei a amá-lo mais ainda do que antes de escrever esse livro. Ele tentou. Mas existem pactos aqui, existem selos, existem pactos, existem rituais que você não tira. mesmo entrando pra igreja, pra evangelismo, esses pactos não saem. Então tem muita gente que é do evangelismo, que fez pactos, que fez selos, que fez ritos com selos satânicos, luciferianos. Não sai, gente. É muito difícil. Ela tenta. Só que é uma pressão sonora, é uma pressão mediúnica, é uma pressão tão grande que às vezes acontece o que aconteceu com o Daniel. É difícil, gente. É difícil. Então tomem muito cuidado o que vocês fazem por causa de dinheiro. Muita gente entra iludida por causa de dinheiro. Às vezes eu vou no TikTok, nos intervalos, às vezes eu tenho um agora, tem um, não sei nem o nome. Ele vem pra esse mundo, você vai ter o dinheiro que você quiser. Tudo bobar, tudo mentira. Tem um outro também, que está com um monte de processo, diz que fez trabalho pra você ficar rico. Ele mal te atendeu. Ele garfou tua consulta e nem na consulta apareceu. Tudo uma grande mentira. Porque o demônio, o satã, ele é um grande brincalhão. É o próprio nome dele. Ele é o ilusionista, ele é o brincalhão. Quem faz o rito se dá bem. Porque ele acaba enriquecendo. E você que é o tonto que vai lá pagar, ele toma o teu dinheiro. Então tomem cuidado com esses ritos, com esses selos. Por exemplo, os 72 anjos cabalísticos que eu estudo, que são anjos da luz, é a alta magia. Você tem, eu tive que aprender sobre os 72 anjos contrários. As pessoas me perguntam, não há um curso que as pessoas me perguntam, fala dos 72 anjos ou da goécia. Eu não falo. nem que me espremam na parede. Por quê? Eu não quero essa energia na minha aura. Tem 45 anos que eu falo curso de anjos, eu não falo sobre os anjos da goécia. Eu não quero isso na minha aura. Eu não quero. Eu não falo, eu não verbalizo. Porque a partir do momento que eu verbalizo, ela vai contaminar a minha aura. Eu não quero a minha aura contaminada. Compra você o livro, estuda você, mas eu não vou falar. Eu não vou. Não quero nem entrar em detalhe. E o Daniel, ele foi muito profundo. E essas entidades gostaram de usá-lo para isso. Gostaram. Tanto o Satã. O Lúcifer tem outra designação, ele sendo um querubim. Não é tão forte, mas gostaram. Gostaram de usá-lo para crescer. Ele escreveu o livro, todo mundo comprou o livro dele. Então, não sai fácil. Você frequentando uma igreja evangélica. Não é assim que sai. E eles vieram cobrar. Essas entidades vieram cobrar o Daniel. E o Daniel, ouvindo aquilo, que se mistura um pouco com a esquizofrenia, e mediunidade também, vieram cobrar. E o Daniel falou, não, isso que vocês estão pedindo para mim, eu não quero fazer. Ele preferiu terminar com a própria vida. Por um lado, se eu pensar que o que eu estou vendo foi preferível porque iria acontecer uma tragédia terrível. Então, eu prefiro que ele esteja em paz. Eu não vou falar mais. Só falo para a viúva. Tá bom? Não vou falar para ninguém. Eu vou pedir para os meus amigos íntimos não me perguntarem o que eu vi. Não vou falar. Vai ficar por aqui. Só falaria para a viúva e ela vai dizer, Mônica, eu entendo o que você está falando. Combinado? Só quero dizer que ele está em paz. E não foi nada de a maçonaria que mandou matar, foi a conspiração não sei de onde, foi fulano de tal, foi nada disso, gente. Tem até não sei aonde no TikTok que eu vi um cara encapuzado atrás de uma árvore, desferindo uma... Foi nada disso, gente. Para com essas besteiras de conspiração. Foi nada disso. Ah, calaram ele. Ninguém calou ele. Ele mesmo desferiu o golpe. E tem os resíduos lá na mão. Vai aparecer o resíduo de pólvora na mão dele. Foi ele. Tanto que eu vi uma pessoa, que ele era canhoto, como eu, aparece a arma junto à mão dele e vamos ver o resíduo de pólvora na mão. E ele fez isso. E ele fez isso. E agora a alma dele está em paz. Assim termina esse tormento da alma dele. Porque eu vou te falar, o Daniel vivo e essa é uma catástrofe. Vai por mim. Pelo que eu vi no mapa. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Pelo amor de Deus, posso pedir uma coisa para vocês? Não julguem o Daniel. Não quero ler nos comentários o julgamento. Tá? Vamos enviar luz e amor para a viúva, para o filhinho que ele deixa, que ela consiga vender a casa, fazer um dinheiro, que ela mude de lá e vamos tocar a vida. Tá? Que ela conheça um novo parceiro ou não e que ele fique em paz. Não vamos julgar. Suicídio é uma doença. Perdão. A depressão é uma doença que pode combinar no suicídio. É uma doença que é muito sério. Então, não vamos julgar quem comete o ato. Nós temos que acolher tanto quem fez, tanto as famílias que passaram por isso. Isso não é falta de Deus. Tem muita gente que é católico, tem muita gente que é budista, que é espiritualista, que tem famílias que cometeram. Não é falta de Deus. É um problema aqui no cérebro que culmina nisso. A gente tem que acolher as pessoas. Temos que abraçar porque o judaísmo não enterra pessoas que cometeram no mesmo cemitério. O espiritismo condena. O outro fala que vai para o umbral. Ninguém se sente acolhido. O Daniel no mapa está na casa 10 que é o céu. Ele está no céu com o filho dele. Então, deixa ele no céu. sinceramente, ele está tranquilo. Deixa ele lá tranquilo com o filho dele. Ah, porque o Daniel está no umbral. Não estou vendo umbral nada. Então, ele está bem. Deixa ele quieto lá no plano espiritual no que ele acredita. É isso. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Pelo amor de Deus, não quero condenação aqui. Aqui é um canal espiritualista onde não vamos condenar. Ele fez o que ele tinha e o que ele achou que ele tinha que fazer. Combinado? Tá bom? Fiquem com Deus, com os anjos, com o que vocês acreditam, com a luz do Buda, com o conhecimento do Allan Kardec, conhecimento dos orixás da Umbanda, com os orixás do Candomblé, mas não vamos condenar o Daniel. Condenou, eu tiro. Tá bom? Porque a viúva vai querer ver o vídeo, não vamos mandar a luz para o Daniel. Combinado? Gratidão. Obrigado.